É óbvio, para vocês, um aplauso é igual ao outro, então não tem muita diferença. Uma plateia, outra plateia, outra plateia. É claro que eu vejo uma coisa de forma diferente. Para mim, um casal, um indivíduo a mais ou a menos faz uma diferença enorme. Então, eu vibro... Imagina, eu estou 8 mil quilômetros de distância. Do teatro, Sérgio Cardoso. Então, eu vibro com cada aplauso, com cada subiu. Lançado ali para o Danine, para o espetáculo, para o meu texto, enfim. Para mim é muito importante essa reação da plateia, renovada a cada dia. Basicamente, tudo que eu tenho, só o que eu tenho, entende? Dura essas três semanas. Amanhã, domingo, acaba. Então, eu provavelmente não vou postar hoje. O que vocês gostariam de ver? Eu posso postar... Eu remando aqui, caiaque, no rio, no Wallkill River. Posso postar lindas árvores anciãs na beira do Wallkill River, que são a minha paixão, a limpeza do rio, a sujeira do rio. Eu posso começar a mostrar para vocês o dia a dia da minha vida, mas isso não interessa. O que interessa é que postando eu e postando o meu universo, eu não falo do universo das outras pessoas. Tem gente que posta sobre outras pessoas. Eu sou artista. Eu falo a meu respeito. E falando a meu respeito, como dizia Tolstói, eu falo a respeito do universo. Eu falo a respeito de você. Obrigado. 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 Obrigado.